De quem se enxergue, de quem se enxergue, de quem se enxergue, de quem vai viver aqui. Quem tava dentro não podia mais sair, quem tava fora não podia mais entrar. Estamos de volta, família! Lara Teixeira no nosso programa. Vem pra cá, Lara! Bem-vinda! Quem já foi o nome da música, Tato Júnior? É minha, viu? Beleza, querida! Bem-vinda! Tá frio sem você aqui, pra me abraçar, pra me completar, pra me fazer feliz. Tá frio sem você aqui, no meu coração, como dói lembrar da nossa paixão. Você foi tudo que eu sempre quis. É difícil encontrar alguém que me ame de verdade, que me faça esquecer do mundo e que me traga saudade. E tá difícil ter que acordar sem ter você do lado e sem ouvir sua respiração, nesse guarda apertado. Beija a flor, por favor, beija a flor, por favor, sei que ele ainda não me esqueceu. Beija a flor, por favor, traz de volta o que é meu. Beija a flor, por favor, sei que ele ainda não me esqueceu. Alô, Tony Reis, e bora, DG, vem comigo assim, ó. Difícil encontrar alguém que me ame de verdade, que me faça esquecer do mundo e que me traga saudade. E tá difícil ter que acordar sem ter você do lado e sem ouvir sua respiração, nesse guarda apertado. Beija a flor, por favor, traz de volta o que é meu. Beija a flor, por favor, sei que ele ainda não me esqueceu. Beija a flor, por favor, beija a flor, por favor, beija a flor, por favor, sei que ele ainda não me esqueceu. Essa é minha música, viu? Minha primeira música ao vivo aqui no show do Tato Júnior. Show do Tato Júnior. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida, que ele seja tudo aquilo que você queria. Que ela seja mulher fora e te faça feliz, já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Sabe, ir embora também é provar de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar, lá pra torre e em frente você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante, caro. Mas deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Mas deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Sabe, ir embora também é provar de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar, lá pra torre e em frente você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante, caro. Deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Mas deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Lara Teixeira no nosso show. Tato Júnior. Que prazer estar aqui. Satisfação. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Você é de que, de Fortaleza, querida? Eu sou de Pindoretama. Pindoretama. Ceará, ali perto. Aquiraz, Eusébio. Conheço bem a sua cidade. Bacana demais. Terra da Rapadura. Ola Marítima, né? É. Beleza. E o seu contato para shows, querida? Meu contato para shows é 859-8213-7243. E nas redes sociais, o arroba é arrobalarateixeiraofc. Viu, Tato Júnior? É o seu primeiro trabalho, Luiz? Ou já tem outros trabalhos, Gás? Eu canto lá na minha cidade. Há muito tempo já. Aqui é a primeira vez que eu estou apresentando minha música. É a minha primeira vez na televisão também. Bem-vinda, viu? Obrigada. E volte sempre no nosso programa. Se Deus quiser. Muito obrigada. Quero contar sempre com o seu apoio. Vai com Deus. Obrigado, querida. Valeu. Deixa eu falar com a Leilínia Souza. Tudo bom, Leilínia Souza? Olá, Tato. Boa tarde, família. Satisfação, querida. É um prazer imenso estar sempre aqui com vocês, Tato. Quero mandar aqui um beijão para a minha amiga Neide Esplendor, que está fazendo falta na nossa bancada. A nossa amiga Neide Esplendor. Para o Cleiton também. Próximo domingo vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser, próximo domingo vai estar todo mundo aqui reunido. Olha, Leilínia, quero parabenizar você pela propaganda maravilhosa que você fez lá na rede de churrascaria João Filhos. Em breve vocês vão ver aí. É, estivemos lá sexta-feira, já gravamos. Justamente. Já vai ao ar no próximo domingo, se Deus quiser. Dá um beijão aqui para o João Filho, que nos recebeu super bem lá na churrascaria. Queremos agradecer o João Filho e toda a rede de churrascaria João Filho. É o melhor churrasco do Ceará. E eu quero aqui agradecer também ao carinho dos nossos telespectadores. Mandar um beijo aqui para o tio Aldenor, para o seu Aldenor lá do Mestre Antônio. São seus fãs, Tato. Diz que não perdeu um programa seu. Um abraço para todos os nossos amigos queridos aí do Mestre Antônio. Um beijão também para o doutor Nauzinho, que é presidente da Clínica Joaquim Bento Cavalcante, que é um projeto lindo, onde eles atendem também crianças com TDAH, com autismo. E agradecer pelo carinho de todo mundo que me vê na rua, diz que assiste aqui a gente no Show do Tato Júnior. Um beijão para vocês. E me sigam também lá nas redes sociais, arroba Leilinha Souza. Vai ser um prazer. Maravilha. Eu quero agradecer também você de estar sempre aqui no nosso jurado, Leilinha. Está bom? Levando esse carinho, essa mensagem. bacana para os nossos telespectadores, queridos. Eu que agradeço por vocês sempre me receberem aqui. São minha segunda família, realmente. Está bom, querida. Sempre bem-vinda ao nosso programa, viu? Deixa eu falar aqui com a cantora, compositora, modelo Andressa Cunha. Tudo bom, querida? Tudo jóia, Tato. Você fez um grande show no nosso programa hoje. Fico sempre muito grata pelo carinho e pelo convite. Sempre bem-vinda aqui no nosso programa, está bom? Muito obrigada. Informa só as suas redes sociais aí para o pessoal, por favor. Todas as redes sociais é sou Andressa Cunha, S-O-U, Andressa com dois S, Cunha. Você encontra todos os meus conteúdos, todos os vídeos, inclusive agora a agenda para show, que a gente está abrindo com três músicas inéditas na minha voz. Bacana, viu? Eu quero agradecer aqui também, família Serense, o nosso presidente Pocidônio Peixoto, parabenizá-lo. Eu estive ontem lá no sítio do Pocidônio Peixoto, foi um aniversário maravilhoso, estavam todos os seus amigos bacanas, o seu Boris, todos os empresários amigos do Pocidônio, eu estava lá, realmente foi um sábado maravilhoso. Então, quero aqui deixar o meu abraço ao nosso presidente Pocidônio Peixoto, e meus parabéns e muitos anos de vida. Saúde, querido. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui com o Tripilha Show. Tudo bom, Tripilha Show? Opa, tudo bem, graças a Deus. Beleza, querido? Você é o irmão do Tiririca. Irmão do Tiririca. E tio do Tripilha. Do Tirulipa. Do Tirulipa. É, irmão do Tiririca, tio do Tirulipa, filho do Coronel Lachica, casca de pau e milho de piccola gelada. Porque se dissesse a rima, ia tirar o programa do Tato Júnior do ar. Ainda bem que você não completou a rima. Vou mandar um alô aqui para o pessoal aí de Calcaia, que nos assiste. Olha, Tato, o seu programa em Calcaia é líder de audiência. Todo mundo assiste. Calcaia inteiro assiste o seu programa. A gente, eu andando, o pessoal diz, ei, eu vi você lá no jurado do Tato Júnior. Quer dizer, você é muito bom, é uma referência maravilhosa. Por isso que eu insisto em vir para cá. Você é bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Fábio, só o seu contato aí. Contato, pronto. Contato para a show é só você entrar lá nas redes sociais, colocar arroba, tripilho oficial. E eu estou chegando já a quase 100k. Eu estou a 81 e quero chegar a 100k nesse domingo. E traga a música nova para cá também, viu? Músicas novas, exatamente. Quando sair. Olha, família, aguarde o lançamento da música nova da Camila Paixão aqui no palco, cantando. Qualquer dia aqui, fazendo o lançamento. Deixa eu falar com a Aline Raniel. Tudo bom, Aline? Vamos agradecer essa loja que está vestindo vocês, querida. Boa tarde. Boa tarde, querida. Primeiramente, vou passando aqui para dar boa tarde à família. Isso. E também passar para agradecer a Labareda Fantasy, que está vestindo as meninas sempre. A gente sempre está arrumada com esses lindos figurinos que eles estão mandando, viu? E é isso também mandar para a Dona Maria dos Santos. Parabéns que ela pediu para mim hoje, a mãe da Luna Santiago. Parabéns, meu amor, para você. Da nossa produtora Luna Santiago, aniversário dela, não é? É Dona Maria... Maria dos Santos. Dona Maria dos Santos. Compositora, mãe da nossa produtora Luna Santiago. Meus parabéns também. Valeu demais. Valeu, Jujuba de Moranga. A Jujuba hoje está lindíssima. Parabéns, Jujuba. Bacana demais. Pipoca Barbosa no nosso programa. Vem para cá, Pipoca Barbosa. Ei! Vai! Eu falei! É um show! Eu falei! Dance comigo Antes dessa noite acabar Dance, dance comigo Eu vou fazer você se apaixonar Simbora! Pipoca Barbosa Pipoca Barbosa Ao vivo! Esse é o sucesso do Pipoca Barbosa Composição da minha amiga Zega Santos Dance comigo Antes dessa noite acabar Dance, dance comigo Eu vou fazer você se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Menina, mulher Teu cheiro Teu chave Eu preciso ficar com você Antes que essa noite acabe Eu vou fazer você se apaixonar Por isso menina Por isso menina Dance comigo Antes dessa noite acabar Dance, 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 dance comigo Eu vou fazer você se apaixonar O nome dele é Pipoca Barbosa Eu falei! Eu falei! Eu falei! Me leva pro teu mundo Pra mim fazer sonhar Me leva pro teu mundo Eu vou fazer você se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Me leva pro teu mundo Pra mim fazer sonhar Me leva pro teu mundo Eu vou fazer você se apaixonar Por isso menina Por isso menina Dance, dance comigo Antes dessa noite acabar Dance, dance comigo Eu vou fazer você se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar Você se apaixonar Eu vou fazer você se apaixonar O nome dele é Pipoca Barbosa Eu falei! Eu falei! É sucesso do Pipoca Barbosa Composição da minha amiga Zé Laçante Perguntei se está do seu jeito Você me respondeu que sim Adoro seu amor Teu beijo Você foi feita pra mim Perguntei se está do seu jeito Você me respondeu que sim Adoro o seu amor, o teu beijo Você foi feita pra mim Pois saiba que eu só quero ficar O tempo inteiro contigo Só quero ficar O tempo inteiro contigo Pois saiba que eu só quero ficar O tempo inteiro contigo Só quero ficar O tempo inteiro contigo Não importa o dia nem a hora Pra gente se amar Você é motivo da minha alegria Pro medo jamais te deixar Não importa o dia nem a hora Pra gente se amar Você é motivo da minha alegria Pro medo jamais te deixar Eu falei Eu falei Que ela fala Pipoca Barbosa É show Perguntei se está do seu jeito Você me respondeu que sim Adoro o seu amor, o teu beijo Você foi feita pra mim Perguntei se está do seu jeito Você me respondeu que sim Adoro o seu amor, o teu beijo Você foi feita pra mim Pois saiba que eu só quero ficar O tempo inteiro contigo Só quero ficar O tempo inteiro contigo Não importa o dia nem a hora Não importa o dia nem a hora Pra gente se amar Você é motivo da minha alegria Pro medo jamais te deixar Não importa o dia nem a hora Pra gente se amar Você é motivo da minha alegria Pro medo jamais te deixar Eu falei Eu falei Quer lavada? Quer? Toma Pipoca Barbosa Joãozinho de Araussuba Meu patrão, né? Joãozinho de Araussuba Nosso amigo querido Meu amigo Walter Lima Do sítio WA E também Robinho Cantor E sua esposa Gélice E a minha esposa Ju Fernandes Abraço pra todo mundo Tamo junto e misturado Valeu Pipoca Valeu, querido Vai com Deus Vai, Mestre Vitinho Se eu pudesse ter você, meu bem Aí, amigos queridos Dia 29 de junho Estarei fazendo um grande show No João da Vacaria Lá no bairro Santa Clara e Messejana Juntamente com a Estatetes E Edvaldo do Forró Você é nosso convidado Dia 29 de junho No Clube João da Vacaria Vamos falar de ciclopeças Maidane E ciclopeças Rapti Fire Vamos falar de ciclopeças Maidane E Rapti Fire Ciclopeças Bicicleta Cargueira com freio a disco e marcha É só nas ciclopeças Maidane Na Rapti Fire Ciclopeças Não é isso, Tamara? É isso mesmo, Kaline E tudo parcelado em até 10 vezes no cartão Ligue agora DDD85-3484-3256 Um show pra Estatetes, maestro! Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Apoio Cultural HS Baterias É mais força para o seu carro Venço em baterias HS tem Para automóveis HS tem Para caminhões HS tem Para motos e náuticos HS tem Para computador e placa solar HS tem Não fique no desespero Em casa, na rua, oficina ou estrada Faltou bateria? HS tem Entregamos em Fortaleza E cidades vizinhas HS Baterias É mais força para o seu carro Olá, cliente e amigo Você está na Galeria Professor Brandão O maior shopping de produtos e serviços Do centro de Fortaleza Temos duas vias de acesso Pela rua General Sampaio 901 Na Praça José de Alencar Ao lado das óticas Boris E pela rua Senador Pompeu, número 920 Ao entrar Você chega ao chaveiro Edmilson Que desde 1970 Está à sua disposição Fazendo a diferença no segmento de chaves Carimbos e ferragens de segurança Contamos com a mais avançada tecnologia em chaves codificadas automotivas Executamos serviços de recuperação e manutenção em chaves codificadas e controles de alarmes Dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada para aberturas de cofres, fechaduras, carros cadeados, etc. Realizamos a recuperação de qualquer tipo de fechadura Venha até nós na Galeria Professor Brandão Loja 12A E comprove tudo o que fazemos há mais de 50 anos Sempre com total qualidade e respeito ao nosso cliente Tudo isso sob a direção técnica de Edmilson Abreu Bernardo Mercadinho Montefrios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadinho Montefrios Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadinho Montefrios JCDC Galvanoplastia Galvanização de ferragens em geral Cromagem de peças decorativas Para-choque de picapes E peças de motos Fale com Jean Carlos Rua Setembrina 263 Conjunto Esperança Telefone 859-8888-1811 Aguinaldo Automóveis, a sua melhor opção em Fortaleza Aqui você encontra uma ampla seleção em carros novos e seminovos Com mais de 20 anos de experiência Aguinaldo Automóveis oferece o melhor atendimento e qualidade em nossos veículos Garantimos confiança e agilidade em cada negócio que realizamos As mais variadas marcas e modelos Com a garantia de loja e de fábrica E se você preferir, oferecemos vistoria com laudo cautelar e de procedência Os mais novos seminovos do mercado E zero quilômetro com a disponibilidade imediata que você precisa Em nossa eficiente, pronta entrega Aguinaldo Automóveis oferece as melhores taxas de financiamento do mercado Que são flexíveis e cabem no seu orçamento Fazemos a melhor avaliação do seu carro Aqui na Aguinaldo Automóveis você dispõe de um serviço de pós-venda extraordinário Para garantir toda a assistência de que você precisa Mesmo depois de sair com o seu novo carro Venha conferir Temos veículos das mais variadas marcas e modelos Toyota Hilux e Corolla Fiat Strada Chevrolet Onix Hyundai HB20 Volkswagen Virtus Gol Vox Você que escolhe E descubra como podemos ajudá-lo a encontrar o carro dos seus sonhos Com qualidade, confiança e atendimento excepcional Aguinaldo Automóveis Uma nova experiência no mercado automotivo Venha nos visitar Avenida José Bastos 5572 Esquina com a rua Rio Grande do Norte Ligue para 3482-0353 Ou fale diretamente com o nosso consultor No WhatsApp 98411-7107 Aguinaldo Automóveis Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas Para você escolher Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Vila Manuel Sátiro Rua Fernando Farias de Melo 990 Diebe Noivas Montese Rua Alberto Magno 271 Via do Terno Montese Rua Alberto Magno 382 A ótica Boris comemora 50 anos Com uma vitrine de ofertas Com até 50% de desconto É isso mesmo Até 50% off Para transformar o olhar do cearense Nossa tradição é ser especialista Com qualidade e preços que cabem no seu bolso Então corre e aproveite as ofertas especiais Da vitrine de ofertas Pagando até a metade do preço Óticas Boris Há 50 anos Especialista em óculos de grau Vamos falar da auto mecânica O lourinho Tudo em direção hidráulica Nacionais e importados Isso mesmo Tato O lourinho da hidráulica Funciona há mais de 20 anos No mercado da hidráulica Você não precisa procurar Aqui ele cobre qualquer orçamento Eu estou aqui com o lourinho da hidráulica O homem é o rei da hidráulica Em Fortaleza Vamos conhecer agora Os serviços que o lourinho oferece Lourinho me mostra aqui As peças que você trabalha aqui na sua loja Aqui no lourinho da direção hidráulica É uma empresa diferenciada Com qualidade e segurança Para os nossos clientes Trabalhamos com peças originais De seguradora Com peça recuperada E temos peça nova também Com garantia aqui para os nossos clientes Cuida, traz para cá Venha fazer seu orçamento sem compromisso Uma equipe treinada e diferenciada Venha! Barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Consagrada como a melhor barraca de praia do Ceará Dispondo de uma grande estrutura Com ambientes com música ao vivo diariamente Reconhecida mundialmente pela tradicional Quinta do Caranguejo Shows ao vivo de humor e forró Pé de Serra Gastronomia de alta qualidade Com amplo cardápio lacarte Cozinha regional Peixes e frutos do mar Venha para a barraca Chico do Caranguejo Praia do Futuro Avenida Clóvis Arraes Maia Quatro mil novecentos e trinta Arroba Chico do Caranguejo Praia Há vinte anos no mercado cearense A Norte Cromo atua na prestação de serviço em manutenção de cilindros Atendendo os mais variados ramos e atividades como Logística portuária e transporte Limpeza urbana Construção civil E outros Alto padrão de qualidade Rastreabilidade e controle de processos Infraestrutura e equipamentos de precisão Dispomos de uma área técnica para a execução do seu projeto Nossos processos Área técnica Montagem e desmontagem Cromo duro Brunimento Usinagem Solda Pintura E outros 85 33 83 12 84 Soteiro Construções A serviço do seu lar Trabalhamos com os mais variados tipos de telhas Inclusive telhas brancas direto de Santa Catarina Pedras, cariri, churrasqueiras E os mais diferenciados tipos de revestimentos do rústico ao cerâmico Entregamos em todo o Ceará Venha nos visitar Loja 1, Avenida Godofredo Maciel 5.420 Mundo Bim Loja 2, Avenida Doutor Mendel Staybrush 2.807C Bajussara Maracanau Soteiro Construções A serviço do seu lar Ligue já Fones 85 9 85 45 52 54 Ou 85 32 98 12 28 Prime Drive Petiscaria e Casa de Shows Onde você encontra os melhores petiscos Companhia perfeita de uma cerveja gelada Com um ambiente super agradável e bem animado Venha conferir e vivenciar o Prime Contato 085-9863-00363 Avenida Valdir Diogo 280 Novo Mundo Bim Estamos de volta família Brenda Joia, Brenda Joia no nosso show Bem-vindo, Brenda Joia Obrigada É pena que teu amor não presta Mesmo assim vou deixar Eu vou sentar devagar Eu vou sentar devagar Eu vou sentar devagar Mesmo assim vou deixar Eu vou sentar devagar Só pra maltratar Toda vez que prende a mão na minha cinturinha É pancadinha, panca pancadinha Toda vez que passo a língua na minha boquinha É pancadinha, panca pancadinha É pancadinha Pancadinha, sou Só pancadinha Toda vez que prende a mão na minha cinturinha É pancadinha, panca pancadinha Toda vez que passo a língua na minha boquinha É bancadinha, panca, pancadinha Bancadinha sou, cardinha sou, cardinha minha Bancadinha sou, cardinha sou, só panelhadinha É brenda, joia vai É brenda, joia vai Teu nome é bom Pena que teu amor não presta Mesmo assim vou deixar Eu vou sentar devagar Mesmo assim vou deixar Eu vou sentar devagar Só pra maltratar Toda vez que prende a mão Na minha cinturinha É pancadinha Panca, pancadinha Toda vez que passo a língua Na minha boquinha É pancadinha Panca, pancadinha Pancadinha Só pancadinha Pancadinha Só pancadinha Só pancadinha É pancadinha Panca, pancadinha Toda vez que passo a língua na minha boquinha É pancadinha Panca, pancadinha Só pancadinha Só pancadinha Só pancadinha Só pancadinha Só pancadinha Só pancadinha É brinda, joia, vai É brinda, joia, vai Aqui no show do Tato Júnior Pancadinha 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 Só pancadinha Show do Tato Júnior Mais um sucesso Márcio Vitinho Márcio Vitinho Márcio Vitinho Márcio Vitinho Márcio Vitinho Márcio Vitinho Gasto com unha Gasto com meia Eu sou bonita Então me respeite Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Gasto com unha Gasto com meia Eu sou bonita Então me respeite Eu deixo tu olhar Do meu rabedão Pode olhar Do meu rabedão Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Eu deixo tu olhar Do meu rabedão Mas só pode olhar Do meu rabedão Pode olhar Só olhar Pode olhar Só olhar Pode olhar Só olhar Pode olhar Só olhar Prenda Júnior Ei, tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Se não te falar Vou te falar neném Tu parece o gato guerreiro Gasto com unha Gasto com meia Eu sou bonita Então me respeite Tu quer ficar comigo Só que tu é Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Gasto com unha Gasto com meia Eu sou bonita Então me respeite Eu deixo tu olhar Do meu rabedão Pode olhar Do meu rabedão Tu quer ficar comigo Só que tu é muito feia Eu deixo tu olhar Do meu rabedão Você pode olhar Do meu rabedão Tá pensando que é assim, é? Fale baixo Pode olhar, viu, pro meu rabetão Brinda Joia no nosso show, tudo bom? Brinda Joia, maravilha Prazer estar de volta nesse programa incrível, maravilhoso Que eu me sinto em casa Coisa boa, muito bom receber você aqui sempre no nosso programa, querida Obrigada, viu, de coração A gente que agradece Quem quiser contratar o seu show, querida? 85-997-75-592 997-75-592 Falar com o Pedro Minhas redes sociais também Instagram, TikTok, arroba Brinda Joia Mandar um abraço para o seu empresário, Cláudio Oliveira É, Cláudio Oliveira, meu divulgador estourado É, seu divulgador estourado Sempre divulgando a Brinda Joia, viu? É sim, viu? Um abraço, viu, Brinda? Obrigada, gente Tamo junto Volta sempre no nosso programa, querida Claro, estarei aqui sempre Valeu demais Beijo Sucesso Beleza? Coronel Ângelo O seu alô da família, querido Tudo bem? Oi, Tom Oi, meu irmão Como vai a nossa pacatuba, querida? Olha, eu de início quero agradecer o convite E falar que é impressionante O quanto o seu show Ele supera todos os outros É uma maravilha Coisa boa, né? É uma maravilha A gente agradece a família Cearense Porque realmente a gente faz um trabalho Muito dedicado Para a família Fico feliz em fazer parte dessa família Eu também É aproveitar aqui E mandar um abraço especial Ao meu amigo Cláudio Megafac O homem da energia Pronto, nosso amigo Com certeza vai fazer parte do show Se Deus quiser Vem pra cá, Claudinho Com certeza Meu amigo Dinast Que me veste MR2 Com certeza também vai vir aqui Para o nosso show Do Tato Júnior Maravilha E aproveitar E mandar um abraço aqui Para a turma lá da pacatuba Ana Maria da Sandalha Irmã do Miller Você conhece o Miller, né? Conheço Irmã do Miller Como você consegue ser tão querido Dentro da cidade de pacatuba, rapaz? Olha, graças a Deus Os sete anos Onde a gente chega O pessoal fala muito bem A sua respeito Os sete anos Que nós passamos lá na frente Foi uma maravilha Graças a Deus Graças a Deus Vou dar um abraço aqui A minha amiga lá da Pavuna Joana Dark A famosa Ana do bode Ela disse que vai preparar um bode Para você comer Você come o bode da Ana? Na hora Nós iremos lá Vamos levar o queirozão Você gosta do bode cozido ou assado? De qualquer jeito é bom Eu vou preparar o cozido da Ana Para você comer Vamos na hora Vamos lá O amigo lá Meu amigo especial é o Mepontes O senhor Cícero O pai do meu amigo Alexandre Lá no Gereissat Meu amigo de Jaci Lá no Alto da Pavuna Ceará Conhecido Ceará A Socorro Carvalho Lá do Alto da Pavuna também Filha da Dona Maria Carvalho A senhora vai se recuperar Logo, logo Dessa cirurgia Meu amigo Haroldo Frota José Mineiro O Almeida Eliane Almeida Meu amigo Branquinho Lá da Picada O Hildo da Pavuna Está fazendo um excelente trabalho O Hildo, parabéns E o meu amigo Anderson Lá da Pavuna Que cuida das redes sociais Do Coronel Ângelo Muito obrigado pela atenção E pela oportunidade Que você nos dá Sempre uma satisfação Forte abraço Eu que agradeço Eu que agradeço Venha sempre aqui Na nossa bancada Com certeza Com certeza Forte abraço Vamos receber mais uma atração Geo Medeiros Do nosso programa Maestro Vitinho Vai Vai Geo Medeiros Bom querido Vai E aí E aí gente Essa é o sucesso Em todo o Brasil já Geo Medeiros E não custa nada Você me atender Eu tô precisando Falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá chamando Já mandei mensagem No teu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Que eu vou Ó, se o nome é bem Perdoa amor Se atrapalhei A sua vida Retorna Retorna A minha ligação Perdida Diz aí Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer Alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Ó, se o nome é bem O seu bebê Já o meu bebê É o seu bebê E não custa nada Você me atender Eu tô precisando Falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá chamando Já mandei mensagem No teu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Quem sabe Canta a som da voz Vê assim Ó Perdoa amor Se atrapalhei A sua vida Retorna A minha ligação Perdida E alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer Alô E alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais Solta a voz Quem sabe Canta show No teto E alô Atende o telefone Por favor Amor O que é que custa Você me dizer Dizer alô Alô Mais um ano Júnior Ô tribo Seja me dando Salve e vou Simbora dançar Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida E tu tens cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Teu ombro amigo E tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dinheiro E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos E sorridos E sorridos Mas também chorando Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Na minha vida E tu tens cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Teu ombro amigo E tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos Quem não tropeça na vida Mas se levanta E tem dias Que quase caímos Vem aqui Mas olha nós Nós dois Somos humanos É verdade E sorridos Mas também chorando E eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Oh bebê Valeu gente Obrigado Aí Geo Medeiros Nosso programa Tudo bom Geo Medeiros Que honra Tudo paz Graças a Deus Beleza querido Quem quiser contratar O seu show querido Quem quiser contratar O Geo Medeiros Vai no Instagram Arroba Geo Medeiros Ou no telefone 859-8479-0580 Ou no Youtube Tá a agenda todinha lá Contrato Geo Medeiros lá Agradecer a você Tato Sou teu fã número um Aluna Essa mulher maravilhosa A todas as bailarinas Que eu conheço lá pelo Instagram Todos aqui Aos jurados E a galera de casa Um forte beijo do Geo Medeiros Obrigado querido Obrigado querido Um abraço Vem sempre no nosso programa Obrigado Tato Deixa eu falar com o nosso jurado Querido Que heróis parente Tudo bom Tarilho Beleza 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 Mais uma vez Obrigado Tá com óculos bonito Óticas Boris Um chapéu bonito Todo invocado Todo invocado E essa gravata Em homenagem A nossa Camila Paixa Ah sim Maravilha Tato é sempre muita alegria Estar nesse programa Porque daqui Parte Muita felicidade Para quem está do outro lado E essa galera que está do outro lado Tato passa muita coisa boa Para a gente Por onde a gente anda Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Que faz parte dessa vida Da gente aqui Tato louca De TV Mas é muito bacana Vamos para o Zalô Tato Vamos deixar de marmota Queria mandar um abraço Para o Darcio Dande amigo meu Lá do Bom Sucesso Cabeleireiro Moral O Geo O Tião E o Nasa Do João 23 Queria mandar um abraço Para o meu amigo Está aqui Ele rapaz O André Esposo da Leilinha Valeu André Estamos juntos Gente de melhor qualidade Pense Não acaba para gostar De um álcool O Haroldo Meu amigo Haroldo Lá do Papicu Bodão do Bom Jardim Parabenizar meu amigo Acelino Deus te abençoe Feliz aniversário Meu irmão Valdique Filho Estamos juntos Valdique Kennedy Almeida Do Bom Jardim Lembrando a vocês Domingos Saindo daqui Tato Pense no moído medão E vou bater lá na vovó joia Vovó joia A gente se encontra aí Vai ter Forró Cutuca E Zé Ivan E eu queria Mandar um abraço Grande para ele Tato Ele não se encontra aqui Cleit Boriz E a Neide Esplendor A Neide está dando um gal Está ficando Ó Quando ela voltar Tato Sorriso lindo E um abraço Meu irmão Cleit Boriz Logo logo Vai estar junto com a gente Muito obrigado Tato Quem quiser acompanhar O Queiroz Parente Sapeca o dedo Galera Tem uma moralzinha Arroba Queiroz Parente E chamou o Queiroz Aqui para fazer um moído 986 390482 Eu vou lá E boto para atorar Beijo no teu coração Tato Júnior Beleza Queiroz Parente Família A nossa homenagem Hoje é o saudoso cantor Roberto Leal Rodo o VT Do Roberto Leal A nossa homenagem Do Toto Júnior É um bom Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vou dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vou dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Esta dança começa agora Vai até o sol raiar Esta dança começa agora Vai até o sol raiar Junta-se a nossa gente Sei que vai gostar Junta-se a nossa gente Sei que vai gostar Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vou dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vou dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem agora Esta moda que eu inventei É dança de muita lata Junta ao vira português Com o carimbó da mulata Junta ao vira português Com o carimbó da mulata Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Esta moda que vai começar Esta moda que eu inventei É dança de muita lata Junta ao vira português O carimbó da mulata Junta ao vira português Com o carimbó da mulata Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem, 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 vem! Um show pra satélites, maestro! Prefiso no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Eu vou Eu quero Eu vou Eu vou Eu vou Apoio cultural HS Baterias Mais força para o seu carro Monte Frios Qualidade e confiança é aqui JCVC Galvanoplastia Tudo em glauvanização e cromagem decorativa Agnaldo Automóveis Veículos nacionais importados Sempre com os melhores preços Diebe Noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Óticas Boris Especialista em óculos de grau Lorim Direção Hidráulica Vem para o melhor Barraca Chico do Caranguejo Hightfire Ciclopeças E Ciclopeças Maidane Chaveiro Edmilson Desde 1970 Fazendo o melhor para o seu cliente E Norte Cromo Monoteção em cilindro hidráulico Soteiro Construções A serviço do seu lar Prime Drive Petiscaria E casa de shows